Rapariga é você, mal amada, não seja boba, ele engana você, rapariga é você, você Luan divulgações, mal amada, o moral de Odilândia Não seja boba, ele não quer te ver com muito carinho, conquistei seu amor na graça, na minha cama Ele geme sem sentido, sempre linda presente, ele me traz flores, não lembra de você Nem de outros amores, rapariga é você, é você Mão amada, não seja boba, ele engana você, rapariga é você Mão amada, não seja boba, ele engana você, rapariga é você, rapariga é você Você sempre dizia que gostava de mim Luan divulgações, o moral de Odilândia E eu acreditava que o nosso amor não teria fim Mas era tão bonito aquele nosso amor Não entendo como de repente tudo se acabou Solta a voz e canta, vai Agora Não sabe o mal Você vai passar por tudo que eu passei Agora não tem mais perdão Estou vivendo outra paixão Não quero mais saber de você nunca mais Venise dos teclados, clássica Pra toda a galera apaixonada de cartão Agora vem Você sempre dizia que gostava de mim Meu amigo Jair Gustavo, nem a rapaziada E eu acreditava que o nosso amor não teria fim Mas era tão bonito aquele nosso amor Não entendo como de repente tudo se acabou Solta a voz e canta comigo como é que é Agora Não sabe o mal Você vai passar Cadê esse apoio da hora? Agora não tem mais perdão Estou vivendo outra paixão Não quero mais saber de você nunca mais Deniz, me quebra André Vila não, vivo Chega o japonês Olhar de gata Lua Divulgações O Moral de Odilândia O teu olhar de gata Que logo me enfeitiçou E eu fiquei virado Querendo a qualquer preço seu amor O tempo foi passando O tempo foi passando Fui me apaixonando mais e mais Guardando em segredo O medo que roubava a minha paz Dos sonhos em meus sonhos Fazendo amor, 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 amor Eu fico tão trissonho Me acordo e sozinho E sozinho E sozinho Preciso sentir você E o teu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não pujas mais de mim Preciso sentir você E o teu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não pujas mais de mim Ao vivo é melhor Pra você O teu olhar de gata Que logo me enfeitiçou E eu fiquei virado Querendo a qualquer preço seu amor O tempo foi passando Oi Fui me apaixonando mais e mais Guardando em segredo Vamos lá O medo que roubava a minha paz Dos sonhos em meus sonhos Fazendo o que? Luan Divulgações O Moral de Odilândia Eu fico tão trissonho Me acordo e sozinho E sozinho Solta a voz e canta comigo Vai E so Preciso sentir você E o teu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não pujas mais de mim Preciso sentir você E o teu corpo em mim Gata, não me deixe sem você Não pujas mais de mim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Aqui Vai, Denise É só Denise Na canjinha com o André Quebra Amiga, eu te chamei aqui Preciso me desabafar Eu não aguento O que? A minha vida é chorar Cantar pra galera Samus agora Ao vivo Tudo vale, vale tudo Pra você curtir a dois Relaxa Luan Divulgações O Moral de Odilândia Amiga, eu te chamei aqui Preciso me desabafar Eu não aguento mais fingir A minha vida é chorar Amigo, ela foi embora Quebrou todo o meu coração Você, ela não mais importa Se eu vivo aqui na solidão Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Mas deve estar melhor que eu Foi ela quem me disse adeus Amigo, o quê? Ela acabou comigo Ela me deixou de lado Fez gato e sapato do meu coração Meu coração Amigo Ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato do meu coração Ao vivo Amigo, também tô sofrendo E agora não vou mais chorar Fez tudo o que ela fez comigo Um dia sei que vai pagar Blicou com os meus sentimentos Não resgatou minha paixão Alex Por ela eu já fiz de tudo Lasquei E agora tô aqui, ó Lascado Agora Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Mas deve estar melhor que eu Foi ela quem me disse adeus Amigo, o quê? Luan, divulgações O moral de Odilândia Ela me deixou de lado Fez gato e sapato do meu coração Coração Amigo Ela acabou comigo Ela me deixou de lado Fez gato e sapato do meu coração Coração Agora, não dá aí Alex Segurece esse microfone aí A mulher que canta mais alto Vai ganhar um prêmio Alacazão, vem cá Vem cá, Júnior Vou aproveitar o Júnior aqui Vou usar esse cara de modelo Vem cá, Júnior Vou usar tudo de modelo Isso hoje é meu modelito Beleza? Fechado? A mulher que canta mais alto Vai passar a noite com o Júnior É só um aluguel só Tem que ser na afrodite, né? Na afrodite não É lá no Cajá, meu Lá no Cajá Amigo Como é que é? Ela acabou comigo Mais alto Eu posso fazer um estribitismo aqui? Posso? É? É Alex? Posso fazer, Bicho, estribitismo aqui? Eu tô branco da cor de uma novela, viu, cara? Nah Oi Oi, Júnior Oi Você quer fazer o quê? Fazer estribitismo? Estriba aqui, Bicho Vamos fazer um negócio Vou relembrar um circo do meu pai Fazer lá tiozinhos no circo, é? Fala aí Estribitismo e vale Agora primeiro você faz assim Deus te ilumine, homem Deus te ilumine Salta a voz É contigo aí Amigo O quê? Ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato de sapato Meu coração Meu coração Amigo Ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato de sapato Meu coração Coração Vamos lá Vem, Júnior Canta comigo, Júnior Essa música Era tão bonito Aquele nosso humor Não sei por que razão Tudo chegou ao fim Pra que a essa hora Você me ligou Você é o que Sonho de mim Dava gosto disso E veio a nossa paixão Todos os planos Nós fizemos pra nós dois Se você pensar com carinho Vai entender Que um amor tão grande assim Não pode morrer Sei Que tudo deu em nada Ficou só no papel Nosso conto de fada Como é que dança a brega? Como é que dança a brega? Como é que é? Bota a mão pra cima O que ouvi com a gente Calma, Michelle Aquele nosso amor Safadinha, não viu? Ficou tão diferente Mas, Júnior Era tão bonito O moral de Odilândia Sei por que razão Tudo chegou ao fim Pra que a essa hora Você me ligou Dizendo o que Não gosta mais de mim Dava gosto disso E vem a nossa paixão Todos os planos Nós fizemos pra nós dois Se você pensar com carinho Vai entender Que um amor tão grande Assim não pode morrer Sei Que tudo deu em nada Ficou só no papel Nosso conto de fada O que ouvi com a gente Aquele nosso amor Ficou tão diferente Agora vem Agora vem Outro alguém Passamos uma noite de amor Nossos corpos se movendo Foi tão bom Você jurou demais E não me deu Amor Canta carpina Como é que é Luan divulgações O moral de Odilândia Me fez feliz Me abriu Mais alto Era grande e grossa Me fez uma mulher Abriu tudo Arrombou tudo Não foi? E me tirou Todas as dúvidas Amor Me fez uma mulher Realizada E me tirou Todas as dúvidas Amor E me mostrou O Brasil Amor Conquistou Foi tão bom Amor Tira a mão do meu ganha-pão E me mostrou E me mostrou O Brasil O homem O homem que eu encontrei E me fez feliz E me fez feliz Foi nada Luan divulgações O moral de Odilândia Amor Amor O Brasil O Brasil O Brasil Me fez uma mulher Realizada E me tirou E me tirou E me mostrou O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Conquistou Foi tão bom Amor E me mostrou O Brasil Lula Tu faz assim Alex faz assim Eu passo assim Ana Fiana ao vivo Alex Brega E a Naka Sanjão Pode fazer um trio Cai de ver Aí na hora Tu faz assim Vamos fazer um negócio Deixa eu puxar Essa frescura Pra gente ver Vamos fazer Agora um Só um harmonia Aqui Vai É gostei E o briga não para O briga não para O briga não para Vai André Fiana Ao vivo é assim mesmo Não, não me deixe jamais Pois sem você Já não encontro a paz Oh baby É o meu sonho de amor Juro Te quero Te amo Demais É tudo Pra mim É tudo Pra mim É tudo Pra mim Meu amigo Carrozinho Do Danone Aquele abraço Ao vivo Lula de Fugações O Moral de Odilândia Alô Gelo Gustavo Não espera aqui atrás Gustavo Tá chamando Não, não me deixe jamais Não, não me deixe jamais Pois sem você Já não encontro a paz Oh baby Oh baby É o meu sonho de amor E sem você E sem você Juro que nada sou Não me deixe não Dói o meu coração Eu vou sofrer Vou viver Sem razão Tem penas de mim Tem penas de mim É tudo Pra mim É tudo Pra mim Abraçar o pessoal Do Cordeirão Prazer com a gente Alô Tomé Alô Dona Mariquinha Vem a Nex Um, dois, três e Uou Olha o copo e sonho galera Chico Olá meu irmão Vou prender você Viu meu gênero Vou processar você Ele me envolveu Ele me seduziu Amazucar magia Com toque de amor E eu não parei mais Mais de dançar Vim em penas E feio o melhor som do pará Ele me envolveu Ele me seduziu Amazucar magia Com toque de amor E eu não parei mais Mais de dançar Vim em penas E feio o melhor som do pará Toca, toca, toca Arrepia de jeito Aqui é lá casando Tocando pra você Toca, toca, toca Arrepia É brava viu Tocando pra você É o um, é o dois É o um, é o dois É o pop e sonho irmão É o pop, é o pop e é o pop e sonho Quem é o mais querido É o pop e é o pop e é o pop e é o pop e sonho É uma raça bobo É ele o pop e sonho É o pop, é o pop e é o pop e sonho Quem é o mais querido Quem é o mais querido Quem é o mais querido É o pop e é o pop e é o pop e sonho É uma raça bobo É ele o pop e sonho Lua de vulgações Com moral de Odilândia André Viana no ciclado Ele me envolveu Ele me seduziu Amazucar magia Com toque de amor E eu não parei mais, mais de dançar E em penaltis Eu pego o melhor som do Pará Ele me envolveu Ele me seduziu Vem daí, bicho Com toque de amor E eu não parei mais, mais de dançar E em penaltis Eu pego o melhor som do Pará Toca, toca, toca Arrepiado Quem dança mais é o Alex Alex Sigan, Alex Sarrado Alex Soltapranga Arrepiado Aqui é a Lagazã Toca, toca, toca É o um, é o um, dois É o três, o pop e sonho É o pop, é o pop, é o pop e sonho Quem é o mais querido é o pop e sonho É o pop, é o pop, é o pop e sonho É uma raça, povo, é ele o pop e sonho É o pop, é o pop, é o pop e sonho Quem é o mais querido é o pop e sonho É o pop, é o pop, é o pop e sonho É uma raça, povo, é ele o pop e sonho Esse é o trigo filé no cerdo, viu? Eu canto esse brega para falar de saudade Saudade de um tempo, um tempo que eu era feliz Foi numa cidade pequena do interior Eu tive a felicidade de encontrar o amor Eu tive a felicidade de encontrar o amor André Viana! Tanto tempo já passou Lua, divulgações, o moral de hoje Mas eu nunca te esqueci Do teus beijos, teu calor Que eu sempre quis Que eu sempre quis Alex, do brega pra Viana Eu canto esse brega para falar de saudade Saudade de uma morena que conheci em Carpina e fui feliz Foi numa cidade carpina do interior Eu tive a felicidade de encontrar o amor Eu tive a felicidade de encontrar o amor Quanto tempo já passou Quanto tempo já passou Eu tive a felicidade de encontrar o amor E eu sempre quis Sucesso! André, os cocinadores Vai, cocinador Tu é o quê? Um dererê, um da lá e a lá e a lá Um dererê Tu é o quê? Um dererê, um da lá e a lá e a lá Um dererê, mas tu é o quê que eu sei! Lua Divulgações, o Moral de Odilândia Papai dizia, esse filho vai ser O orgulho da família quando ele crescer Não imaginava que situação O menino já brincava de virar a mão Meu Deus do céu, o que vou fazer? Esse menino vê uma cobra, já quer esconder Então pagando no machado, já pra palhar Te ver o pau em pé, já quer derrubar Papaizinho, não foi fácil não Raspar as minhas pernas e fazer ponto no portão O rim foi a fama que eu fui levar Por onde eu passava, começavam a gritar Começavam a gritar, boiola Tu Um dererê, um da lá e a lá e a lá e a lá Um dererê, olha isso aí, garoto O que você acha? É quem você acha? Um dererê, um da lá e a lá e a lá Um dererê, mas tu é o quê que eu sei! Meu Deus do céu, o que vou fazer? Esse menino vê uma cobra, já quer esconder Então pagando no machado, já pra palhar Te ver o pau em pé, já quer derrubar Papaizinho, não foi fácil não Raspar as minhas pernas e fazer ponto no portão O rim foi a fama que tu foi levar Por onde eu passava, começavam a gritar Começavam a gritar Tu É o quê? Um dererê, um da lá e a lá e a lá Um dererê, vamos até assim, ó Cadê seu cuca? Eu quero de vocês, vamos lá Cadê seu cuca? Cadê seu cuca? Cuca foi pro mato, cuca foi caçatatu Veio o maribonde e mordeu o seu Que palavrão é esse aqui, rapaz? Que baixaria é essa? Lua Divulgações, o moral de Odilândia Cuca foi pro mato, cuca foi caçatatatou Veio uma cobrinha e entrou no seu Não, agora não, agora eu peguei você Agora eu peguei Agora eu peguei, vamos lá, todo mundo agora ensaiando Cuca foi pro mato, cuca foi caçatatatou Cuca foi pro mato, cuca foi caçatatatou Veio uma cobrinha e entrou Agora eu peguei, eu sabia que eu pegava Cuca foi pro mato, cuca foi caçatatou Veio o maribonde e mordeu o seu O de vocês Bate palma, levanta a mão e bate palma Levanta a mão e bate palma Oi, agora pode ser assim Cadê seu cuca? Cadê seu cuca? Alakazan, vem cá Alakazan aqui Alakazan Ô Júnior, vem cá Entra aqui, fica aqui Pesta a menina da bote, fica ali Pessoal, aqui esse show aqui é o show da amizade Todo mundo aqui é amigo Todo mundo aqui colabora com um pouquinho O Michele pode dar bote nele Desce pra ela, Júnior Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do esporte Agora eu quero que você faça uma coisa Essa mulher gosta de pegar e dar bote Fazer um negócio pra galera dançar Balançar DJ maluco pra galera Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para ficar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho e pode rebolar Bate a mão no joelhinho e pode rebolar assim Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para falar Bate palma duas vezes só para agitar Bate a mão no joelhinho e pode rebolar assim Bate palma que eu vou te ensinar Bate palma, mete essa mãozinha Bate palma, mete essa mãozinha Bate palma, mete essa mãozinha Baixão de vela Bate palma, mete essa mãozinha Bate palma, mete essa mãozinha E solto gridou! Lua de Fugações O Moral de Odilândia Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para brincar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A dança das gatinhas que chegou para brincar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Assim, bate palma, vende essa bundinha Bate palma, vende essa bundinha Bate palma, vende essa bundinha Faz manifelar Bate palma, vende essa bundinha Bate palma, vende essa bundinha Bate palma, vende essa bundinha E solta o grito Lua Divulgações, o Moral de Odilândia Agora, um, dois, um, dois, três e tem Augusto e brudou Toda vez que o seu namorado sai, ela vai ficar com outro rapaz Na rua onde mora, todo mundo já comenta, essa neguinha é uma pimenta Ela vai transar com outro rapaz, ela não se satisfaz, ela quer muito mais E o seu namorado, quando passar a sua, a galera de Carpina diz no meio da rua Olha o cifrudo, olha o cifrudo, olha o cifrudo, olha o cifrudo Ela sai com todo mundo Olha o cifrudo, olha o cifrudo Ela sai com todo mundo Lua Divulgações, o Moral de Odilândia Esse homem é cego, só ele que não vê, acha o que ele gosta dela, mesmo pra valer Ele vai pro shop, com ela passear, ele dá dinheiro pra ela gastar E até na festa, onde ele está, ela olha pra outro e começa a buscar E a galera da festa, fica noidinha pra contar Carpina, volte a mão pra cima e começa a gritar Olha o cifrudo, olha o cifrudo Ela sai com todo mundo Olha o cifrudo, olha o cifrudo Andra Piana, ela sai com todo mundo Tô aqui, meu gente, olha, na tua frente Vamos fazer um negócio, vamos botar a mão na cabeça do primeiro corno que está na nossa frente Cadê, cadê o papel do patrocínio? Alex? Beleza Alex, cadê o papel do patrocínio, nego safado? Olha o cifrudo, olha o cifrudo Eu vou parar de tocar, se tem que cantar, vamos lá Agora, olha o cifrudo Olha o cifrudo Ela anhanha com todo mundo Olha o cifrudo, olha o cifrudo Alex sai com todo mundo Olha o cifrudo, olha o cifrudo Ela sai com todo mundo Olha o cifrudo, olha o cifrudo Ela sai É assim, Alex, a sua música é essa E é, na gente